A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 34. Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que verso maravilhoso, os discípulos de Jesus haviam ido à cidade buscar-lhe comida. Enquanto isso, Jesus conversa com uma mulher samaritana, a qual foi buscar uma cidade toda para Jesus. E ele declara, então, quando os discípulos dizem, mestre, come. Ele diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Como a obra de Deus é importante. Jesus colocou a obra acima até do desejo de comer e comparou a fazer essa vontade de Deus, daquele que o enviou, com a sua comida. Quero falar, no dia de hoje, dez tipos de vontade. Dez tipos de vontade que nós encontramos na Bíblia. Claro que há muito mais, mas vamos mencionar dez. João, capítulo 1, verso de número 13, diz assim. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Aqui encontramos a vontade da carne. Quando nós obedecemos a vontade da carne, estamos fazendo a nossa própria vontade. Nem da vontade do varão. Muitas vezes, a vontade da carne, a vontade do varão, mas de Deus, aqui nesse verso. Então, vemos a vontade da carne, a vontade do varão. João, capítulo 6, verso de número 39. Vamos ler acerca da vontade do Pai. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, João 6, 38 e 39, diz. E a vontade do Pai que me enviou, essa, que nenhum de todos aquele que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. A vontade do Pai. Lemos também, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, e é similar à vontade do Pai, porque o Pai é Deus. Marcos 3, 35. Lemos o seguinte, a vontade de Deus. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A vontade de Deus é uma vontade universal, enquanto que a vontade do Pai é para os filhos do Pai. Então, nós temos aqui a vontade do Pai, a vontade de Deus, que o Pai, é claro, é Deus, mas existe essa pequena diferença. A vontade do Pai é para os filhos, a vontade de Deus pode ser para todos, não é? E temos também a vontade do Senhor. A vontade do Senhor aqui é uma referência ao Senhor Jesus Cristo. Em Atos, capítulo 21, versículo de número 14, lemos sobre a vontade do Senhor. Está escrito, e como não podias convencê-lo, aqui, se eles queriam convencer Paulo, nos aquietamos, dizendo, faça-se a vontade do Senhor. Efésios, capítulo 2, verso 3, nos fala também da vontade da carne, e acrescenta algo à vontade da carne, sobre a vontade dos pensamentos. Olha só, Efésios, capítulo 2, verso 3, diz, Entre quais todos antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Era como a maioria anda, na vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Quando andamos na vontade da carne e dos pensamentos, fazemos aquilo que provoca a ira de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 3, lemos o seguinte, 1 Pedro 4, 3. Fala-se, porque bastante, no tempo passado, fizesse a vontade dos gentios. A vontade dos gentios. 2 Pedro 1, 21, nos fala da vontade do homem. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem. Também lemos no Salmo 41, verso 2, sobre a vontade dos inimigos. Oh, coisa terrível, essa vontade dos inimigos. Que Deus nunca nos entregue a vontade de nossos inimigos. Mas olha só o Salmo 41, versículo de número 2, diz, O Senhor livrará e conservará em vida e será abençoado na terra e tu não entregarás a vontade de seus inimigos. E, finalmente, uma vontade muito importante, que seja uma vontade para servir a Deus, é a vontade do coração. Segunda Crônicas, capítulo 29, versículo de número 31, lemos o seguinte, 2 Crônicas 29, 31. E respondeu Ezequias, agora vos consagraste ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifício, oferta e louvor a casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifício, oferta e louvor de todos os que tinham essa vontade do coração, trouxer holocaustos. Dez vontades. Vontade da carne, do varão, do pai, de Deus, do Senhor, dos pensamentos, dos gentios e homens, dos inimigos, do coração. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. Subscreva PR Eugênio Piacentini.